A CIDADE NO BRASIL Em um ritmo acelerado, adicionei um componente de rastreio ao seu dossiê. A CIDADE NO BRASIL Energia principal desligada. Todas as entradas estão imigrantes. Energia principal desligada. Todas as entradas estão inoperantes. 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 Energia principal ligada Acredito em honestidade Ainda mais agora Nos últimos momentos de vocês nesse mundo Os rumores Os sacrifícios humanos O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs sejam gratos Pois vocês serão os primeiros Vocês terão um lugar ao lado deles Assim como eu terei No novo mundo que eles criarão para nós Começando agora Acredito em honestidade Ainda mais agora Nos últimos momentos de vocês nesse mundo Os rumores Os sacrifícios humanos O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs sejam gratos Pois vocês serão os primeiros Vocês terão um lugar ao lado deles Assim como eu terei No novo mundo Acredito em honestidade Ainda mais agora Nos últimos momentos de vocês Nesse mundo Os rumores Os sacrifícios humanos O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs sejam gratos Pois vocês serão os primeiros Vocês terão um lugar ao lado deles Assim como eu terei No novo mundo que eles vierão para nós Começando agora Acredito em honestidade Ainda mais agora Nos últimos momentos de vocês nesse mundo Os rumores Os sacrifícios humanos O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs sejam gratos Pois vocês serão os primeiros Vocês terão um lugar ao lado deles Assim como eu terei No novo mundo que eles vierão para nós Presença demonia Tem níveis perigosos Confinaria Nível 1 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 O que é isso? 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 Abertura 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 Precisa demoníaca eliminada. O final é descontinuado. 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 Você está pronto para avançar? Aceitar novos desafios? Tornar-se algo maior do que você jamais sonhou poder ser? Fale com o seu supervisor para ver se você atende aos requisitos para a colheita de almas deste ano. O final é descontinuado. O final é descontinuado. Acesso concedido. O final é descontinuado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?